O que importa na verdade é o que Deus diz ao meu respeito. Amém! Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente eu sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é O que tua voz me diz A minha intensidade e valor Só encontro em ti Oh, 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 diz que amado sou Sei que eu me sinto assim Diz que forti sou Quando há que veni E que sei onde estou Se trai o meu sentimento Que não estou só Pois é que é sorte Eu creio sim Eu creio sim Do que diz sobre mim Tudo que eu tenho Vendo aos teus pés E a mais ninguém E dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Oh, 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 diz que amado sou Sei que eu me sinto assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou E que seguro estou Se frágil me senti E não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Do que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Tudo que diz sobre mim Amém 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 Amém